No mês passado você assumiu a direção geral da Itaipu, são 30 dias de trabalho. Ontem esteve com o embaixador da Índia, onde discutiram uma possibilidade de uma parceria e falaram de energias renováveis. O que o senhor traz desse encontro de ontem com a Índia? Olha, o encontro com a Índia foi muito bom por dois pontos. O primeiro é o que se refere à transição energética. Esse modelo tradicional de energia, seja ele de hidroelétrica, que ainda é um dos melhores do mundo, ou seja ele do petróleo, que é um problema por conta de ser uma energia poluidora, elas estão passando por uma transição. Cresce muito no mundo a energia solar, eólica, nós temos também atômica, temos muitas outras. Então nós estamos curtindo parcerias com a Índia, também com outros países do mundo, para debatermos de forma mais profunda a transição energética. Que outro modelo temos? No futuro, que tipo de energia nós vamos utilizar para mover a humanidade? Esse é um debate que o mundo já faz. A Itaipu tem um laboratório que reflete isso, que é uma fundação que nós temos em ciência e tecnologia, chama PTI. E o PTI tem já vários laboratórios, vários pesquisadores. E a ideia com a Índia é tratar desse tema. Um segundo ponto, que a Índia é modelo no sistema ferroviário. A Índia já fabrica trens velozes, não é aquele trem bala, mas trens que fazem até 180 km por hora, o que perto do Brasil é algo gigantesco, e com preços adequados. Então o conhecimento deles, dessa maneira de transporte, que é o ferroviário, é muito importante para o Brasil. Nós estamos presos ainda ao sistema rodoviário, que é um sistema caro, atrasado e com muita dependência do petróleo. Então transição energética é também pensar no modelo do sistema de transporte brasileiro. E por isso outra parceria que esperamos construir junto à Índia são estudos de viabilidade da aplicação do sistema ferroviário aqui no Brasil. Agora, Eni, mais uma pergunta novamente que tem que sempre acabar tocando na política. A gente sabe que o governo do PT, o Lula, precisa fazer esse trabalho, que começa aqui, inclusive, no Paraná, com esses 18 encontros. E a gente sabe que existe um determinado confronto até mesmo com o governo do Paraná, que nesse momento fala, por exemplo, da privatização da Copel, e é justamente a sua área. A Itaipu caminha num percurso completamente diverso, que é procurar inovação e manter estatizado o sistema, porque é necessário e, vamos dizer assim, é estratégico também não só para o Brasil, mas também para os países da região. Ontem o próprio governo do Paraná acabou publicando um prêmio que a Copel recebeu de gestão. Ou seja, nós temos uma excelente equipe e um excelente equipamento na mão. Como que a Itaipu se vê dentro desse quadro da intenção do governo do Paraná de privatizar, quando, na verdade, se entendeu, a linha de pensamento do governo do PT é outra? Olha, vamos dividir em dois pontos. Politicamente falando, nós caminhamos, como você mesmo disse, em caminhos opostos ao ratinho. A sua concepção ideológica é a concepção ideológica que elegeu o governo passado, Bolsonaro, da privatização, da redução do tamanho do Estado, de apostar todas as fichas na lei da oferta e procura. O governo eleito agora é o governo que aposta no modelo de Estado ampliado, na prioridade aos mais pobres, na geração do emprego e renda. É a marca do governo Lula. Então, é gigantesca a nossa diferença e nós, claro, fazemos oposição a isso. O prêmio da Copel só prova que a Copel, sendo majoritariamente pública, ela tem quadro técnico e tem competência técnica para continuar sendo pública e atender muito bem a população. A prova disso é que o público funciona em Itaipu. era 50% do Paraguai, 50% do Brasil, portanto 100% pública e funciona com muita eficiência, com quadros técnicos altamente competentes. Portanto, a nossa diferença. No que se refere a Itaipu, também há uma diferença. Nós não concordamos com os investimentos que o Ratinho fez quando ele tinha influência sobre Itaipu. Temos diferenças sobre isso. Agora, uma coisa, não tenha dúvida, Itaipu e o governo estadual somam esforços no que se refere a investimento do Estado do Paraná. Nós vamos investir os recursos da Itaipu em todo o Estado do Paraná, gerando emprego, gerando renda, com políticas sociais. Então, o que muda é que a Itaipu tem uma prioridade ambiental, social e, por último, infraestrutura. Se sobrar algum recurso, infraestrutura. Mas a nossa prioridade será ambiental e social. E os nossos recursos serão destinados a isso. Agora, a Itaipu investindo na questão ambiental, social, e o governo investindo também nas áreas que ele comprometeu-se com a população, a soma disso é muito positiva para o Paraná. E é dentro disso que nós estamos construindo a nossa relação com o governo do Estado, entendendo o que nos une e o que é possível contribuir para a melhoria da qualidade de vida do povo paranaense. E falando de questões sociais, quais são os projetos sociais da Itaipu? Nós temos hoje muitos projetos importantes que tratam, por exemplo, com o pessoal que mexe com reciclável, isso é importante, com a agricultura familiar, apostar também no trabalho da produção orgânica, trabalhar na inovação tecnológica, gerando softwares e novas tecnologias que possam gerar mais competitividade para as micros e pequenas empresas, com as startups. Ou seja, a ideia é usar o recurso da Itaipu para gerar desenvolvimento, para as micros e pequenas empresas, para a agricultura familiar. Claro que ao gerarmos inovação tecnológica, o agronegócio também ganha, porque também pode ser aplicado com eles. Então, não se trata de uma política excludente, mas prioritária. Vamos tratar com as políticas, com aqueles que ganham pouco e que precisam do apoio da Itaipu. Naturalmente, o reflexo dessa política atinge todos os outros setores da sociedade em todo o Paraná e o reflexo disso também atinge todo o Brasil.